Carnaval em São Paulo com a St. Paul Chevrolet. Você vai pular, mas vai pular de alegria. Exato. Né? Você tá pular de alegria? Eu vou trabalhar de alegria. Vai trabalhar com muita alegria? Com muita alegria. Mas você devia estar comemorando uma outra data aí. É, hoje é meu aniversário. Ah, é? É. Quantas primaveras? Não, não conta, não entrega. Senão o fã clube aqui vai reclamar. Agora, se você quer comprar um Chevrolet, a taxa de juros tá realmente lá embaixo, não tá, Henrique? Exatamente. Alguns exemplos. Vem aqui, Vem aqui com a sua planeja. Dá uma voltinha. Você quer dar uma voltinha de picape S10 V6, cabine estendida, 9,697, taxa de juros, Henrique? 1,99 mais IOF. E a entrada, como é que é nesse carro? A entrada você pode dar 10% de entrada e financiar o resto, até 24 meses. Com esse juro pequenininho? Exatamente. O pagamento vai ficar? Muito baixinho. Legal. Agora, na linha Ômega, 9,697, 20% de entrada e a taxa de juros, Henrique? 1,99 também. Também 1,99? Também 1,99 mais IOF. É carnaval, é folia, alguém tomou todas e tá abaixando a taxa de juros, então você tem que aproveitar. Agora, linha Corsa, vocês têm todas, né Henrique? Toda linha com juros também baixos, 20% de entrada, com juros de 2,99 mais IOF. Mas no Indy Super, duas, quatro portas, sedã, picape? Toda linha Corsa, toda. 10% de entrada? 10% de entrada, não. 20% de entrada. Desculpa, 20% de entrada? E os juros de 2,99 mais IOF. Juros de 2,99 mais IOF. Olha, São Paulo Chevrolet, promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 20h. No sábado, das 9h às 18h. E no domingo, tem plantão, das 10h às 17h. Segunda e terça de carnaval, trabalham? Segunda eu trabalho. Segunda eu trabalho. Então, sábado, domingo e segunda. Terça eu descanso um pouquinho. Descanso da companhia. Tá legal. Ó, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 2001, no Brooklyn Novo. E o telefone, Henrique? É 532-9820. São Paulo. É 532-9820.